E me veio várias boas lembranças dessa época de eleição, que hoje em dia é uma época tão tensa e tão angustiante. As pessoas extremamente violentas e intolerantes, isso é muito triste. Eu lembro da época em que votar, esse dia, essa época, era algo que nos trazia tantas coisas boas, um sentimento de poder participar, de dignidade, sabe? De que eu era importante, que eu podia contribuir com o meu país, e não esse sentimento horrível de medo, de confusão. Então, que a gente lembre dessas épocas e que não deixe de votar, não deixe de votar. Você precisa ter voz, independente de qual partido ou pessoa você escolha, vote. O que eu quero é a evolução do nosso país. E só pra deixar claro, você não precisa amar nenhum candidato. Ai, mas eu não gosto, eu não combina comigo. E não é sobre você, não é sobre nós. Muita gente nem precisa, acha que não precisa, porque no fim das contas, como sociedade, todos nós precisamos. Seja rico, pobre, bem sucedido ou não. Então, nesse domingo, não vote por você apenas. Vote pela sociedade. Eu, o que eu mais quero é ver uma sociedade livre, uma sociedade lutando por direitos, uma sociedade evoluindo. Então, é isso. Não deixe de votar. Você tem voz, você tem o poder de decidir. E encare esse dia como algo positivo, porque é isso que tem que ser. Ser feliz, quero ver chegar a tua palavra.